Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Irmãos, o vídeo de hoje eu resolvi trazer um vídeozinho diferente. Vamos dar umas snipadinhas aqui de leve no Shoot House, que é o nome desse mapa aqui. Uh! Mais um? Não? Não tinha. Não tinha. Ô, bosta. Então, é um vídeo bem simples, bem tranquilo. Dando umas snipadinhas de leve. Resolvi trazer um negócio diferente. Porque nem eu mesmo não tô aguentando mais ficar postando vídeo de camuflagem, 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 camuflagem. Mas, graças a Deus, eu tô acabando logo essas bagaças. Essa semana ainda eu acho que eu termino. Bom, assim, né? Termino as challenges porque a camuflagem em si tá bugada. Então, tem que esperar os desenvolvedores darem um update no jogo. Pra ver se resolve. Mas, pelo menos eu já vou ficar livre desse trem. Vou poder jogar de sniper. Nossa, eu não aguento mais jogar com essas armas aleatórias. Eu quero jogar de sniper. Quero sniper os malucos. E não tem jeito. Então, é isso aí. Mas, cara, eu tô usando as luzes sniper gold porque a platina é uma bosta. Sinceramente. A platina é muito bosta. Eu realmente espero que eles deem um update nela. Mano, faz alguma coisa aí com ela, velho. Faz ela dar um brilho maluco aí. Eu sei lá. Eu quero essa platina doidona, velho. Eu quero botar platina e os caras falam... Eita, mano. Esse cara aí tem platina, velho. Pois é. Mas... Gente... Véi, eu tava programando esse grind aí da camuflagem. Eu tava programando uma semana, velho. Vai dar um mês que eu tô grindando com essa bosta. Um mês, velho. Vocês têm noção do que que é isso? E tipo assim... Eu tô pegando rápido. Eu imagino as pessoas normais. Tempo que não vai demorar pra pegar isso, velho. Tipo assim... Mano... Vocês vão ficar o ano inteiro pra pegar a camuflagem secreta, sabe? E tipo... Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que demora pra caralho. É estressante. Mas assim... O lado bom em contrapartida... Pelo menos que eu vejo... É que vai ter coisa pra você fazer o ano inteiro. Nossa, eu acho isso muito positivo. Nossa... Eu realmente gostaria de não ter essa... Essa nóia de ser o primeiro. Que aí eu ia ficar pegando uma de cada vez. Tranquilamente, assim, ó. De boas. Tranquilo no mamilo. Ia ser uma maravilha, velho. Nossa senhora. Só balinha. Uh! Mais um. Tem uns caras aqui, ó. Nossa, velho. Tá foda jogar assim. Eu tô jogando sem o botão de pular, velho. Meu botão estragou. Vou ter que arrumar essa bagaça. Mas eu tô com preguiça. Porque eu tenho que abrir o controle. Tenho que fazer uns negócios muito malucos. E aí... Não fiz essa... Eu tô de Claymore, velho. Não sabia. Não sabia. Meu Deus. Achei que eu tava de Molotov, velho. Dando tiro no teammate. Gênio. Nossa. Cara, esse jogo tá muito bom pra jogar de sniper, velho. Tá muito bom. Principalmente com essa cara aqui, ó. Nossa, essa sniper é muito boa. E ela é estilosa pra caramba. Ela é muito estilosa. Bom, tamo mandando bem até agora, né? 13 kills e tal. Só não peguei nenhum clipezinho da hora ainda, mas vai sair. Relaxa que vai sair. Ultimate olhando pro céu. Tá com bug, velho. Direto. Tem uns caras olhando pro céu. Aí você acha que ele tá olhando pro céu, mas não. Ele tá olhando pra você. Aí dá um... Dá um... Trance meio maluco, sabe? Mano, eu não vi esse cara. Eu não vi esse cara. Como... Quê? Cara, ele tava atrás do outro. Eu não vi ele. Mano, o cara tá com um silenciador na arma, que é maior que a própria pistola, sabe? Esse silenciador é bizarro. Você não consegue mirar com ele direito. Eu ainda vou fazer uma classe zoeira. Eu vou pôr esse silenciador, velho. Porque ele é muito estranho. Ele é realmente muito estranho. Nossa, eu tô sentindo dificuldade de jogar esse aqui por causa da... Da movimentação, cara. Jogar sem pular é muito estranho. Não, não, não. Ai! Ai! Eu não tô conseguindo ruxar com essa bagaça. Eu quero ruxar que nem um vagabundo. Não dou conta. Nossa, minha mira tá horrível, cara. Meu Deus do céu. É triste, cara. É muito triste. Mas relaxa. Eu vou melhorar ainda. Eu vou terminar esse negócio. Vou começar a treinar. Rapaz, quando eu lanço um COD, toda vez, velho. Eu treino assim de um jeito violento, cara. Eu treino esquisito. Vou fazer esse treinamento aí. Vocês vão ver o jeito que eu vou voltar. Vou voltar assim, ó. Arregaçando os caras. Que os caras não vão nem saber o que tá acontecendo. Ainda mais que esses marksman rifles, que são rápidos pra caramba. Apesar de dar muito hitmark. São armas muito rápidas, velho. Ai, o lance é só você mirar na teta. Aquele lance de sempre. Bala na teta e seja feliz. Mano, cadê os malucos? Vai ter cara aqui. Não é possível. Uma bufadinha nesses bolts das snipers aí. Tem uns bolts que puta merda. É um ano pro cara puxar o bolt. Demora demais. Não precisa nem alterar o fire rate, não. Pode deixar o fire rate a mesma coisa. Mas sei lá, velho. Esse salve já fica pronto pra atirar, saca? Direto eu morro puxando o bolt. Principalmente com o lance da corrida. Mas é foda, né, velho? Porque esse jogo tá penalizando muito quem gosta de rushar. Muito, muito mesmo. Dá licença. Não, não caiu em mim, não. Ufa, mano. Nossa, achei que ia cair em mim. Cara, uma coisa que eu tô achando maravilhoso aqui é esse perk overkill, velho. Mano, isso é muito bom. Você bota dois snipers. Aí você bota o ampede que você troca rapidão, ó. Trocou assim, ó. Num milésimo de segundo. Aí você tem 10 balas no feint. Tem 10 balas. 11, na verdade, né? Porque uma tem 6, a outra tem 5. Aí você mete bala aqui, ó. Troca de sniper. E fica só na trocação de uma pra outra, velho. Nossa, o tanto de clip swap que vai ter nesse jogo aqui vai ser coisa de maluco, velho. Vai ter clip swap, assim, insano. Esse cara era pra ter morrido. Tomou um tiro na teta. Não quis morrer. Não tem problema. A gente finaliza ele depois. Vamos pegar o ponto C aqui. Não, 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 não. Dá licença. Rapaz, tomei um hitmark aqui. Rapaz, tá perigoso isso aqui. Tá perigoso. Mais um. Cadê? Não tinha. Tô fodido. É. Nossa, cara. Eu tô... Nossa, eu tô muito ruim, mano. Tô muito ruim, cara. Me dando até gastura. Mate. Eu não entendi o que que tava fazendo, não. Os caras tavam os dois trepando ali no canto. Ninguém matava ninguém. Vem aqui, no soco. Vai ter ninguém aqui. Oh! Não vai ter o quê, moço? Toma esse no-scopezão, safado. Uhul! Nossa, velho. Eu tô achando que a MK2 dá menos hitmark que a... Nossa, bugou minha mente. Que é a CAR. MK2 parece que dá menos hitmark que a CAR, velho. Que coisa bizarra. Vou montar aqui e esperar os caras virem, ó. Vem. Ah! Vem aí, mano. Caralho. Dá licença. Tem um prozeiro aqui, mano. Mano, o cara tá de 12. Ah, não. Não acredito nisso. O cara tá de 12 mesmo. Eu vou pegar essa 12. Mas eu vou regaçar esses caras, assim, de um jeito tão bizarro. Vou tentar até pegar a nuke com essa bagaça. Se vocês quiserem ver um vídeo desse aqui, vocês, por favor, comentem aí pra mim que eu posso estar trazendo. Cara, essa 12 é tão insana. Principalmente pra quem joga de sniper, que tem a mira, assim, um pouquinho mais afiada. Mano, dá pra você fazer um estrago, um estrago insano, cara. Um estrago insano. Quero até ver. Os caras chorando. Ai, eu tô ouvindo aí. E eu vou ruxar com essa bagaça. Não vou acabar, não. O negócio é você sair ruxando, assim, ó. Regaçando os malucos. Ai, não assisto não, caralho. Cadê o vagabundo aqui? Morri, 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 morri. Nossa, eu não sei como eu tô vivo. Pois é. Não adiantou. 30 kills. É, foi uma partidinha, assim, bem mais ou menos, sabe? Principalmente pra esse mapa aqui. Mas, cara, eu tô querendo postar outras coisas. Não aguento mais postar gold. E eu tô muito sem tempo pra ficar treinando ainda. Daí vai ter que ser essas paradas. Cês aguentem aí. Cês me dêem um desconto. Que em breve vai sair umas gameplay insana. Em breve, tá? Em breve. Tô terminando essa bagaça. Inclusive, cês querem os tutoriais? Porque, sei lá, mano. Os outros vídeos de tutorial não foram muito bem, não. Então, eu não sei. Cês tão querendo os tutoriais? Pistolinha, acho que seria uma boa. Assault, sub, bazuca. Então, é isso aí. Comentem pra mim se cês querem. Esse é o vídeo de hoje. Gameplayzinha do Sniper. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.